A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus Com o Padre Aguinaldo Atenção você que está precisando cuidar da saúde dos seus olhos A paróquia São Paulo Apóstolo oferece a toda a população Consulta com o médico oftalmologista E por um preço bem acessível Atendimento toda terça e sexta-feira E para agendar é só ligar 3628-2202 Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Quem tem Jesus e Maria tem alegria Amém? Amados, que maravilha Vamos pedir a proteção dos três arcanjos Nós estamos já na semana Que coisa boa Respirando já O dia 12 de outubro Dia de Nossa Senhora Aparecida Tem muita coisa bacana, tá bom? São Miguel Arcanjo Quem como Deus? Nada e ninguém como Deus São Rafael Arcanjo Medicina de Deus Cura de Deus E São Gabriel Arcanjo Força de Deus O Mensageiro de Deus Arcanjos de Deus Vem pra cá E cuida de nós E vamos caminhar juntos Ao encontro de Jesus Amém Aleluia Glórias a Deus Amados Atenção Atenção Porque dia 12 de outubro Tremendo dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Sábado Esse ano cai no sábado Atenção No dia 12 de outubro Missa na Casa de Maria Às nove horas E às três horas da tarde Detalhe Às nove horas da manhã Traga as crianças Principalmente às nove horas da manhã Por quê? Porque às nove horas da manhã Nós vamos ter a missa Aí nós vamos ter o cantinho da criança Onde eles vão escutar a história De Nossa Senhora Aparecida Com os evangelizadores da alegria Depois as crianças voltam Pra missa no final Pra gente fazer a consagração das crianças A Nossa Senhora Aparecida E depois vai ter a confraternização Pra as crianças Aí pras crianças o bolo é de graça Algodão doce Pipoca Lanche Refrigerante Brincadeira Tá bom? Às nove horas da manhã Na missa das nove horas da manhã Na Casa de Maria Então traga as crianças Principalmente nessa missa Às nove horas da manhã Porque depois vai ter o momento das crianças Tá? Onde eles vão comer Vão brincar Vão se divertir Vão escutar a historinha De Nossa Senhora Aparecida Contada pelos fantoches Viu? Pela Clarinha Pelo Chiquinho Então vai ser muito bacana Tá? Aí às três horas da tarde Também tem a missa na Casa de Maria Não é? E às sete horas da noite A missa vai ser na comunidade Nossa Senhora de Fátima Então assim É o nosso dia doze de outubro E no dia 13 Ah! No dia 13 Vai todo mundo vir a criança Porque vai estar conosco Aqui na Casa de Maria Um show Com o cover Cover De Sandy e Júnior Muito bacana Muito divertido Tá bom? Rogério Coloca eles pra cantar um pouquinho Pra gente ver como que é Vamos pular Vamos pular Vamos pular Vamos pular Só quem consegue sentir essa magia Consegue entrar na mesma sintonia E quando você pula, pula que é suar Não se cansa, é pura adrenalina no ar Vamos pular, vamos pular, vamos pular Vamos pular, vamos pular, vamos pular Então tá aí gente, dia 13, às 10 horas da manhã Esse showzaço que vai ser muito bacana Traga as crianças, gente 5 reais criança, 10 reais adulto É brincadeira, não é? É maravilhoso, e um show bacana Tem iluminação, eles vêm todos caracterizados É muito bacana Se você não conhece eles ainda, coloca aí no seu Youtube Isabela e Júnior Eles fazem o cover de Sandy e Júnior É muito bacana Eles vão estar aqui domingo que vem Às 10 horas da manhã Eita, matinê, né? Matinê Das 10 ao meio dia vai ser o show deles Bacana Vem, vem, vem Porque vai ser tremendo Amados, um outro aviso bacana É sobre o encontro de casais Tá bom? É pra namorado, pra noivos, tá? Pra primeira união, segunda união Não importa Dia 27 de outubro Começa às 8 horas da manhã Termina às 5 horas da tarde Padre, eu tenho criança pequena Como é que eu faço? Traz as crianças Que a gente cuida das crianças pra você também Tá bom? O Senhor Jesus que é o caminho Que é a verdade Que é a vida Derrama sobre nós A tua força A tua graça O teu espírito, Senhor E abençoa esta água, Senhor Para quem dela beber Receba a cura e a libertação Pai, Filho e Espírito Santo Amém Chega, Filho e Espírito Santo Amém Amém Acabás A tua força